Jesus é o meu companheiro, meu Deus escondei o meu alonso até E Ele chega quando é o mais preciso, se estupriso traz o teu sorriso Ele é o início, o meio, o fim, Ele é tudo pra mim, por isso é que eu vivo Jesus é a chuva, que refresca o meu dia de calor, o frio Ele é como aquele cobertor, que aquece a minha madrugada Jesus é o rio, cujas correntes maturam minha sede, o meu desafio Ele é como uma rei, que o meu frio me faz esforçar Ele chega quando é o mais preciso, se estupriso traz o teu sorriso É o início, o meio, o fim, Ele é tudo pra mim, por isso é que eu vivo Jesus é a chuva, que refresca o meu dia de calor, o frio Ele é como aquele cobertor, que aquece a minha madrugada Jesus é o rio, Jesus é o rio, cujas correntes matam minha sede, o meu cansaço Ele é como uma rede Que o abril me faz esforçar, com Ele viajar Jesus é a chuva, que refresca o meu dia de calor, o frio Ele é como aquele cobertor, que aquece a minha madrugada Jesus é a chuva, que o abril me faz esforçar, com Ele viajar E o tranquilo me faz descansar, com Ele viajar Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe